E quem disse que eu tava querendo um ou outro alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão, disse ou não Vou te pedir pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir E tá difícil, sem chance de um outro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo um sonhador, se levantou E hoje diz, conheço, a vida vai trazer quem eu mereço A vida vai trazer quem eu mereço É, mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quando você me disse sim, minha mente tava milhão Tive medo ao te dizer não Ainda gostava de você Me prendendo pra não te ver Tenho tempo pra entender Tenho porquê, achei que não queria me arrepender E tá difícil, sem chance de um ombro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo também, vergonha na cara É, eu tô falando se prepara Se você tentar não vai arrumar nada, nada, nada Agora eu quero é ser feliz E eu disse que eu tava querendo um pouco pra alguém Inquímil, que foi você Então foi meus indirem Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Vem, mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Vai, vai, vai Vai, vai A vida vai trazer quem eu mereço Vai, vai Vem, mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço Vem, mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço